A insanidade que te deu a noção pra tentar seguir, sem qualquer direção, mas é ou não? Eu não vou conseguir, mas eu posso parar, de tentar reagir, de tentar alcançar, de buscar Não há nada entre nós, isso acabou, e eu não vou desistir de mostrar quem eu sou, eu não E as ideias que te fez mudar de frente de mim, sempre fez pensar, que é o solzinho aqui Ei, está tudo bem, está tudo bem, como é que faz você? Ei, está tudo bem, está tudo bem, como você pode ver? Ei, está tudo bem, está tudo bem, só me deixe empregar Ei, está tudo bem, está tudo tão bem E tudo passa, tudo um dia passará, talvez aquilo mesmo nunca possa mais voltar E eu venho aqui, só pra lhe dizer, que eu já não sei, não sei mais o que fazer Ei, está tudo bem, mas é muito difícil É difícil, é difícil demais O que eu penso, o que eu sinto, sentimentos normais Só não posso viver Só não posso viver Só não posso viver Só não posso viver Esperar Ei, está tudo bem, está tudo bem, como é que vai você? Ei, está tudo bem, está tudo bem, como você pode ver? Ei, está tudo bem, está tudo bem, só me deixe empregar Ei, está tudo bem, está tudo tão bem Ei, está tudo bem, está tudo bem Vezes paro pra pensar que nada foi como era pra ser E a depressão e a se esperar me bate e foge no fundo do céu Tudo aquilo de vento onde eu não sabia que era assim Dorme o ódio que é perdido, faz achar-se por um fim Não aceito pra pensar O mundo doce pra fazer você Nunca pare de tentar Eu passo Eu passo Ver a minha vida mudar Há um passo Ver o mundo inteiro pirar Há um passo Não temos tempo a perder Vidas acabadas e a galera se perderam E tudo não passa E tudo não passa de um sonho como num filme de TV Vezes paro pra pensar que nada foi como era pra ser E a depressão de desesperar me bate e foge no fundo do céu Tudo aquilo que vem à tona eu não sabia que era assim Dorme o ódio que é perdido, faz achar-se por um fim Não aceito pra pensar O mundo doce pra fazer você Nunca pare de tentar Eu passo Apera a minha vida mudar Há um passo Ver o mundo inteiro pirar Há um passo Não temos tempo a perder Há um passo Há um passo Tudo aquilo que eu achava ser certo parecia real E no fundo eu sempre soube que eu não era normal E aquilo que te faz viver Estava dentro de mim Me fez em novo procurar entender Esse é o seu fim E eu passo Apera a minha vida mudar Há um passo Ver o mundo inteiro pirar Há um passo No fundo eu sempre soube Não temos tempo a perder Há um passo Há um passo Há um passo Há um passo Até quando eu volto por dar a fim Na parede do meu quarto me perder Do silêncio de um retrato faz pensar Do que o desespero toda vez me faz lembrar Ludo no segundo pode mesmo ter um fim Dentro do seu mundo encontrar o que resta O que me às vezes posso não querer entregar Mas nada, mesmo nada vai trazer O tempo passa e tudo muda ao meu redor E aquilo que eu sentia hoje em dia é bem maior Na cabeça sempre a mesma confusão Deias não entrem mais o que ficam em direção Tudo no segundo pode mesmo ter um fim Dentro do seu mundo encontrar o que resta O tempo passa e tudo muda ao meu redor Tudo no segundo pode mesmo ter um fim Dentro do seu mundo encontrar o que resta Onde mim às vezes posso não querer enxergar Mas nada, mesmo nada vai trazer Eu vou sentar perto de mim Não consigo mais pensar Dentro do seu mundo encontrar o que resta Eu vou sentar perto de mim Eu vou sentar perto de mim E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz E os velhos erros eu nem quero pensar Mas eu não consigo ouvir mais nada de você Suas ideias eu não faço Sem mesmo parte dos meus ideais No ar que eu respiro Viva a sombra dos livros que me fazem tirar Esquecendo de tudo Mergulhando no mundo Em que eu posso sonhar É aquilo que dizem nunca foi a verdade Que hoje eu posso entender É aquilo que dizem nunca foi a verdade É aquilo que dizem nunca foi a verdade No ar que eu respiro, vivo a sombra dos livros que me fazem pirar Esquecendo de tudo, mergulhando no mundo em que eu posso sonhar É aquilo que dizem, nunca foi na verdade e hoje eu posso entender Nada Perder 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 Nunca pensei em parar 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 Nunca pensei em parar